Diretamente da limusine do meu parcinha e me seguir É o que elas tão querendo Mas aí meu mano, vem com nós assim ó Elas piram na fragrância e reconhecem Sente o cheiro do dinheiro, sabe que é Ferrari Black Maliciosa e muito bem intencionada Salto alto vestidinho, eita mira mal criada Tá solteiro então vem com nós e se diverte Bebe meu pé de alia que hoje a noite promete Tá bombando, tá bombando, vida louca é os Robin Hood Tá bombando, tá bombando, Black Leibur absolut Tá bombando, tá bombando, curtir seu é toda hora Não é a toa que elas falam, os caras é foda MC Gui vai mandar seu lançamento em 2012 É mais ou menos assim ó Elas querem meu Lamborghini Elas querem o meu Camaro Elas só querem saber de tomar O champanhe e o mais caro Tamo chegando no Guarujá Tão vinhando no meu debate Pra ver quem vai dar o peão Comigo no meu iate Daqui a pouco eu vou encostar na Lamborghini na garagem A covinha fica louca Quando eu pego minha Ferrari o que Tá 40 grau A Juliette tá na cara Se lá no cupidão de ouro Lá no calçador da praia Pra finalizar na quadriscal No agarrado Sobe lá pra sauna e relaxa na hidroassagem Elas querem Elas querem Meu Camaro e meu iate Elas querem Música nova Eu vou que vou É tudo no meu nome Várias gripe Kit de ouro Nós gata Nós consome Eu tô que tô Tá tudo dominado Ostentando na nave Com várias gata do lado Eu sou o MC Essa é minha picadilha Que é luxo Sem miséria Pode vir com nós pra ilha É nóis E naquele pique? Naquele pique Levar na vida No limite É só colar Sem terra Deixa a vida te levar É aqui que a ousadia Define a estrada Do baile funk é pro centro Do centro é pra baixada Naquele pique Levar na vida No limite É só colar Deixa a vida te levar É aqui que a ousadia Define a estrada Do baile funk é pro centro Do centro é pra quebrada Rapaziada Samu que nego MC Gui Tamo junto